Vai, 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 vai pra casa do cara que você gosta Não vou te suportar, eu vou meter, meter a mochila nas costas Você sabe que eu te amei, você sabe que eu fiquei apaixonado por você Você sabe que eu sei, você não me engana mais Descobri sobre o rapaz, agora você vai fazer aquilo que lhe satisfaz Me enganou, só brincou com o meu coração Sabe que eu não sou brinquedo, que brinca em suas mãos Vai, 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 vai pra casa do cara que você gosta Não vou te suportar, eu vou meter, meter a mochila nas costas Vai, 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 vai pra casa do cara que você gosta